São João, festa popular brasileira. São João, santo festeiro. Em junho, o céu Brasilis fica mais colorido, embora o balão seja um perigo. Ritmos e sabores. Diz a tradição que São João dorme no dia dele porque se fica acordado e vê as fogueiras em forma de homenagem, é tentado a descer e participar da festança. E se São João dorme, é Santo Antônio quem fica acordado para salvar a lavoura das moçoilas casadoiras. E ai dele, se não realizar as promessas das solteironas encalhadas. Coloquei ele de ponta cabeça, funcionou direitinho. Quanto tempo ele ficou lá? Quanto tempo? Uns dois anos. Agora, não está também na hora do senhor cumprir com a sua obrigação de santo? Veja só o que a personagem de Fernandinha Torres faz com a imagem do pobre casamenteiro. Em O Pai da Noiva, Kimberly Williams volta da Itália e decide apresentar o noivo à família. O pai, Steven Martin, não gosta nada da história. E quando, depois de anos de procura, Jennifer Lopes encontra o Príncipe Encantado, é a sogra quem resolve torcer o nariz. Sabe, nós três podíamos ir almoçar juntos amanhã. O que é? Jennifer anda uma âncora que acaba de perder o emprego. Para não perder o filho, faz de tudo. Mas entrar em fria pré-conjugal é com Ben Stiller e Terry Polley. Tudo vai bem nos preparos para o casuário. Para que percebem que seus pais não conseguem passar um fim de semana juntos. Pai, peraí, peraí, ele está morto. Não, Bernice, você vai me enxergar, pai. Pai, pelo menos não. Nós podemos falar isso. O que? Ah! Oh, meu Deus! Agora, olha o que você fez. Tá bom, mas onde estão os santos juninos nessas tramas cinematográficas? Vai saber. Fato ou filme, casar é lá com o nosso Santo Antônio. Matrimônio, matrimônio. Isto é lá com o Santo Antônio. Mas deu certo. Deu, deu. Cadei. O mês de junho já era, mas que a festa seja infinita enquanto dure. 되, possibilities. Tchau. 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 Tchau, tchau.